Após concluir com sucesso as aulas anteriores, onde vimos como deixar o modelo 3D paramétrico, como criar um detalhamento que atenda as necessidades do projeto, capturar o modelo, as dimensões e as features, desenvolver as regras e o formulário, nesta aula vamos utilizar o DriveWorks para preencher o formulário, executar as especificações e acompanhar os resultados. Com o SolidWorks ativo, o arquivo base não precisa estar aberto para gerar as especificações. Ativamos o DriveWorks no menu Tools, DriveWorks. Na tela inicial do DriveWorks, marcaremos a opção Run Models e clicamos em Next. Note que o DriveWorks automaticamente foi direcionado para a última aba, onde temos o formulário criado anteriormente. Agora vamos começar a preencher as caixas de textos com os valores do novo eixo que vamos projetar. Iniciamos na primeira caixa, informando o nome do cliente. Neste caso, o nome será Render Multimídia. Na próxima caixa, informamos o diâmetro da ponta do eixo, que será de 55 milímetros. Em seguida, informamos o comprimento da ponta do eixo, que será de 115 milímetros. E também, o diâmetro do furo da ponta do eixo, que será de 12 milímetros. Na lista suspensa, escolhemos o tamanho do rolamento que será utilizado. Definimos como 6315. Nas opções checkbox seguintes, marcamos o tipo de chaveta, que é do eixo. Neste caso, marcamos a opção chaveta tipo 1. Temos ainda que informar o comprimento da chaveta no centro do eixo, que será de 350 milímetros. Para finalizar o procedimento do formulário, marcamos o próximo checkbox referente ao tipo da chaveta, selecionando a opção chaveta tipo 3. Concluído o preenchimento do formulário, clicamos em Next e aguardamos alguns instantes para que o DriveWorks, juntamente com o SolidWorks, gere os novos arquivos para o projeto especificado. Após os arquivos serem gerados, temos na interface do DriveWorks um relatório informando se todas as regras foram geradas corretamente ou não. Neste caso, todas foram geradas corretamente. Agora vamos verificar os modelos gerados com o DriveWorks, para ver se todas as regras criadas foram atendidas com sucesso. Podemos observar que algumas cotas ficaram fora de posição, então o único trabalho que teremos é reposicionar algumas dimensões. Nesta aula, aprendemos a gerar a especificação de um novo projeto no DriveWorks. No decorrer deste módulo, vimos todas as etapas necessárias para criar um projeto de uma peça utilizando o DriveWorks, e podemos concluir que o ganho de tempo nos projetos com esta ferramenta são altamente significativos. Por exemplo, é o que temos detto, mas faltamos medir Taj, és mesmo o dinheiro que faz passar a gente, nodate, daqui a ter que eliminar as оп membericas que possui as regras solas. Para que você estivesse зал queira o quarto número, portanto hai peraltro, tudo outro lado, se PAC tiver uma peça ou robo 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 robo-robo robo robo-robo robo-robo-robo-robo robo robo e pagueيا-robo robo 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 prometir fl Experience colchosta. Obrigado.